Música Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Rale News Seja bem-vindo ao Rale News da noite Senhoras e senhores, de hoje foi corrido, né? Muita notícia top pra gente aí Muita coisa bacana chegando pro mundo do Xbox E é isso, cara, se você tem juízo na cabeça aí, pega um Xbox Series S Claro, se você tiver dinheiro pra isso, ou um Xbox Series X Porque a nova geração tem tudo pra Xbox mandar muito bem, tá? Não é puxando sardinha não, vocês sabem que eu sou fã da marca Mas se você for analisar a fundo aí tudo que tá acontecendo O caminho realmente tá apontando pra você ter um Xbox Caso você tenha condição disso aí na próxima geração, beleza? Galera, bora pra notícia e deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer aí Seguinte, um novo recurso estaria chegando para o Xbox Game Pass Se eu sei qual recurso é esse, ainda não sei Mas de acordo com fontes quentes aí, a Microsoft tá planejando um novo recurso Que traria, por exemplo, uma diferença gritante da concorrência, né? Aliás, mais uma diferença gritante da concorrência Será que a gente consegue descobrir isso junto? Bora entender melhor isso Foi relatado por volta de hoje, né? Aliás, em agosto, perdão, pelo insider da indústria, o Jeff Grubb Esse mesmo cara que mais cedo eu falei pra vocês Tava prevendo aí a Xbox Live de graça Prevendo não, né? Que muita gente já tá falando nos bastidores que com certeza vai ficar de graça Enquanto ela não fica de graça, a gente teve um aumento gritante aí No Brasil, principalmente por causa do dólar, né? Osso, né? E muita gente, inclusive, no vídeo anterior falou assim Ah, Léo, como é que ela vai ficar de graça se ela aumentou desse tanto? Pois é, galera, talvez é o tipo de estratégia que a gente tem que entender Ou então até mesmo aguardar Outro grande motivo pra se obter o Xbox Game Pass em um futuro próximo Seria aí talvez uma possível chegada de um novo recurso Que diferenciaria direto, assim, no final das contas, da concorrência E o analista Daniel Armad agora confirmou que há um anúncio planejado pra esse mês ainda Então, mais coisa tá chegando no Xbox Game Pass Em resposta aos vazamentos do Series S na manhã de hoje Que levaram a Microsoft a revelar oficialmente o console antes do previsto Será que foi, inclusive, vazamento sem querer? Sei não, hein? O Armad sugeriu que a notícia do Game Pass seria parte pra um próximo evento Inclusive, o Xbox tem um evento planejado pra esse mês Onde revelaria praticamente tudo o que aparentemente vazou, tá? Incluindo aí um Xbox Live de graça, tá? Também haverá uma nova adição ao serviço do Xbox Game Pass Pra aumentar o custo-benefício geral pra assinantes novos e atuais, tá? Inclusive, o próprio Daniel Armad É um cara que costuma vazar bastante coisa aí e tá apostando nisso Quando questionado mais sobre isso, ele confirmou que a nova adição é um recurso e não um jogo, tá? Então vai ser um recurso que vai ser adicionado ao Xbox Game Pass Não um jogo ou conjunto de jogos Mas ele não forneceu detalhes reais sobre o que esperar Ou seja, esses caras ou eles têm um contato muito forte lá dentro da Microsoft Ou então sabem de muita coisa que rola Ou então é vazado pra eles aí porque não tem caminho Então às vezes os caras acertam em cheio em boa parte dos rumores Mas eu quero que você escreva aí pra mim no chat, nos comentários Falando Léo, eu acho que o que vai chegar para o Xbox Game Pass é tal recurso Eu quero saber aí Escreve pra mim, por favor E volta pra mim Então senhoras e senhores Eu sinceramente, eu já tô esperando sim a Xbox Live de graça Mas tá aí um recurso que eu ainda não consigo imaginar Mais uma adição ao Xbox Game Pass de verdade A gente sabe aí, né, que o xCloud tá chegando pra somar ao serviço Mas que recurso seria esse? Cara, eu vou precisar da ajuda de vocês Então eu quero que você deixe a sua opinião, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que Quem é sub da Twitch na terça-feira vai concorrer a 500 reais em prêmios Mais de 500 reais E a gente tá, ó, firme e forte na luta aí Porque já bateu 300 subs Principalmente você que é assinante da Amazon Prime Tem um sub de graça pra dar lá, cara Então, ó, 400 subs eu vou sortear esse controle Que tá valendo uma baba E 500 subs é esse controle que é o sonho de muita gente É um controle competitivo Como é que você faz pra participar? Pega o seu Amazon Prime Vá lá no Twitch TV do Blog Halé Que inclusive tem live todos os dias E procura lá Twitch.tv.blog Halé E procura inscrever Se lá você clica em inscrever Se inscreve já tá concorrendo, beleza? No mais, ó, tamo junto e misturado Segunda-feira tem mais prêmio Saindo lá no meu Instagram E Deus abençoe a cada um de vocês Aquele abraço e tamo junto Valeu!